Bem-vindos ao B de Barbário, a gente vai falar sobre Escute as Feras. Escute as Feras é um livro de antropologia escrito pela Natasha Martin, com tradução de Camila Vargas Boldrini e Daniel Luman, para a editora 34. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar o movimento da vida da Natasha, que realmente revolucionou a vida dela. A Natasha é uma antropóloga que estuda presenças múltiplas que podem habitar o mesmo corpo, para subverter o conceito de identidade unívoca, uniforme e unidimensional. E ela estuda isso como? Ela vai para lugares muito inóspitos, tundras e taigas, nesses extremos do mundo, nos polos, principalmente no polo norte, pelo que eu entendi, ela ficou bastante tempo ali, Groenlândia, Alasca, enfim. E ela conhece esses povos para poder entender de que forma o animismo se relaciona com essa identidade individual. Então, nós aqui, pessoas brancas na sociedade, eu não estou dizendo necessariamente branca em oposição a negro, mas branco em oposição a indígena. Então, pessoas negras urbanas entram nesse grupo. O que eu quero dizer é o seguinte, essas pessoas indígenas, elas têm uma relação com a natureza e com os animais que permite que não exista uma unidade na identidade, no ser. Então, muitas vezes, eles acreditam que um animal faz parte de você, ou que vocês coabitam no mesmo espaço. E isso, de alguma forma, desafia essa ideia de um, né, que a gente tem aqui na nossa sociedade como brancos. De que eu sou eu, o outro é o outro e nós nos relacionamos. Essa relação, em alguns povos indígenas, ela atravessa a relação que é social apenas. Ela é uma relação que entra nos corpos. Pelo menos foi isso que eu entendi da pesquisa da Natasha. Ela não vai ficar muito tempo debatendo isso aqui. Ela começa o livro, então, que é dividido nas quatro estações do ano. A gente começa no outono. E ela é atacada por uma ursa em uma dessas incursões. Então, ela tá caminhando ali, ela vê a ursa. A ursa enxerga a Natasha como um impedimento de ir por um caminho. E ela ataca a Natasha. Natasha olha nos olhos da ursa, né, que é uma coisa que os indígenas falam pra ela depois, que ela não deveria ter feito. E essa ursa ataca. A Natasha atacou ali alguns instrumentos de caminhada, de escalada. Então, ela agride a ursa com esses instrumentos. E aí, machucada, a ursa foge. E ela diz que é tanto sangue, tanta dor que ela tava sentindo, que ela não sabe. Ela não sabe se ela acertou a barriga, se ela acertou a cabeça. Ela só sabe que ela sentiu o sangue da ursa, um sangue que não era dela, e que essa ursa foge. E aí, a gente já começa, nessa primeira estação, com uma narrativa que ela é muito emotiva, ela é muito cheia de frases muito bonitas. E isso me incomodou a princípio. Porque a gente não entra nesse mesmo mood que a Natasha. Ela traz o mood e a gente tem que acompanhar ela, assim. E pra mim, isso não funcionou. Eu achei bastante desconectado. No segundo capítulo, em que ela vai, então, pra cidade, pra poder fazer diversas cirurgias, ela vai passar por vários médicos. Esse foi o momento que eu mais gostei do livro, que é o inverno, salvo engano. E ela vai refletir muito sobre as questões psicológicas que fazem ela se interessar por certos estudos. As questões psicológicas que fazem ela dizer não ou sim pra um médico. Ela vai falando pra gente sobre as condições médicas, sobre a primeira vez que ela olhou no espelho, depois de tirar todo o esparadrapo que estava na cabeça dela, ela teve que raspar a cabeça. E uma enfermeira chega pra ela e fala assim, ai, a boa notícia é que você vai voltar a ter cabelo. E ela fala, nossa, eu nem sabia que era uma possibilidade eu não voltar a ter, né? Então, tem essa questão de... Ela não saber nem o que esperar de tão limite que era a situação dela. E nessa parte foi onde eu marquei as maiores partes, assim. Porque eu acho que é onde a Natasha, com o mínimo de contato com a sociedade, ela consegue ser muito verdadeira, consegue ser muito poética e interessante. Nas partes seguintes, né? A primavera, que é a maiorzinha ali, a gente tem três partes iguais, que é outono, inverno e primavera, e o verão, que tem duas páginas só no final. Que essa ideia é meio que uma estação que está nascendo, algo começar, né? Então, ela joga isso meio que pro futuro, no verão. Mas, na primavera, ela retorna, então, a esses espaços extremos depois do ataque. E ela vai descobrir, aos poucos, que existe uma coisa que ela já sabia, que existem as pessoas que são ursas, né? Eles são pessoas que convivem nesse ambiente com os ursos. E existem as mádias, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas são as pessoas que são marcadas pelos ursos. São essas pessoas que, na verdade, tem nomes pra quando você é marcada por outros animais também, mas é quando um animal ataca e você não morre. Eles não acreditam que a ursa, por exemplo, não matou a Natasha porque a Natasha se defendeu. Elas acreditam que o objetivo da ursa e um objetivo macrocósmico superior era que o encontro delas não matasse nenhuma das duas. Essa marca que acontece, ela é mútua. Então, as duas têm as suas vidas vinculadas pro resto da vida. A Natasha vai ter vários sonhos e pesadelos com a ursa em diversas situações. E aí, até os povos ali, as pessoas que estão ao redor da Natasha, dizem que a ursa também tá tendo esses sonhos, porque elas estão compartilhando de um subconsciente. Então, de certa forma ou de outra, a Natasha passa a experienciar algo que ainda ela estudava na teoria. O que me incomoda profundamente nesse livro é que a Natasha me parece que se emociona muito com essa potencialidade de ser marcada pela ursa, pelo status que isso dá pra ela diante do que ela estuda e diante desses povos com quem ela conhece há muito tempo, com quem ela habita há muito tempo. Então, eu acho que isso emociona muito ela e ela perde muito da potência de antropóloga nesse debate, porque ela se vê envolvida de uma forma em que eu não acho que tem critérios científicos muito envolvidos aqui. Ao mesmo tempo que ela toma algumas decisões que não me fazem muito sentido. Então, ela sabe um pouco sobre essa ideia da ursa, mas ela não questiona. Aí, quando ela descobre que as pessoas não podem encostar nas coisas dela, pelo menos um dos membros ali acredita que é o mais velho, os mais novos, já rechaçam essa ideia. Ela vai descobrir, então, que tecnicamente os marcados são párias, por causa dessa relação da ursa com a pessoa, é um imã que a ursa vai estar sempre procurando essa pessoa. Então, representa um perigo e um problema para a comunidade, além de que tem a questão da má sorte, que está tudo envolvido ali nessa crença. E aí, ela se emociona e chora, tanto porque existe essa marca negativa sobre ela, esse estigma, tanto quanto porque esses mais jovens que conhecem ela e vivem com ela, confrontam essa ideia e mantêm ela dentro de casa, apesar disso. Então, eu acho que acaba descambando ali para uma mulher branca de uma situação de colonizadora que se vê deslumbrada. E isso acabou, assim, estragando para mim o livro como um todo. Eu não sei se a Natasha, ela é uma pessoa mal intencionada e ela tem essa tendência de se sentir superior, ou se ela só perdeu a mão aqui. Tem um momento para mim que representa muito isso, apesar dele ser bem delicado, em que ela fala da ordem das coisas da natureza. E aí, ela fala, nós temos norte e sul, nós temos leste e oeste, nós temos as estações do ano. Só que ela não pensa na potência da politização desses ciclos. Ela não pensa que a gente fala norte, primeiro e sul, porque os países no norte global são os países mais envolvidos. Ela não pensa que a gente fala leste e oeste porque a gente tem uma diferença entre o Oriente e o Ocidente. O que mais me incomoda nessa parte é que ela fala uma hora, porque ela faz cirurgias primeiro na Rússia e depois na França. E aí, ela faz algumas considerações geopolíticas sobre o Ocidente e Oriente. Mas nessa parte, ela acha natural que haja uma ordem das coisas. Quando ela fala das estações do ano, ok, a ordem das estações é a mesma em todo ano, mas a gente acostuma a seguir um calendário de estações que é a do norte global e que na cultura popular a representação dessas estações, as folhas caindo, as flores abrochando, são as representações do que essas estações do ano, como elas operam no norte global, na faixa de temperatura, na faixa temperada do globo, sabe? Então, que é exatamente a que passa por maior parte da Europa. Então, ela se esquece da política e de como todas essas ordens naturais, elas existem, é claro, mas como elas são significadas e organizadas por agentes políticos. E ela dá isso como se fosse completa, mas natureza, isso me parece muito inocente, sabe? Enfim, foi um livro que me teve altos e baixos, que me causou uma ambivalência muito grande e que eu tô muito curiosa pra ver a mesa da Natasha Martin na Flip. Como vocês sabem, esse vídeo aqui, pra quem tá vindo no dia ou na semana tá saindo enquanto a Flip 2022 acontece. A Natasha Martin, ela é uma das convidadas da programação principal, inclusive, e eu tô fazendo esse especial com o autor escarão na Flip ou na Paralela ou na Principal. E o que mais me chama atenção, assim, é que não dá pra saber mesmo qual é a intenção dela. O quanto ela é inocente, o quanto ela caiu numa... sabe, é isso. Não dá pra saber muito o que ela queria com esse livro, como ela chegou aqui e foi um livro que eu esperava muito, porque muita gente leu e muita gente se apaixonou. E aí, um pouco mais próximo da minha leitura, algumas amigas estavam lendo e estavam fazendo algumas críticas. Algumas críticas que eu concordo e que eu trouxe aqui pra vocês, outras que eu discordo, né? Teve uma amiga minha querida que falou, ah, me lembrou Mulheres Correm com Lobos, de um jeito pregerativo, é claro, ela falou isso. Não tive essa sensação, sabe? Não tive uma sensação de uma romantização da relação entre mulher e natureza. Mas eu acho que tem esse fator colonizador muito forte e que pra mim é um grande impeditivo pra eu gostar desse livro em sua completude. Eu acho que eu posso dizer que eu gosto do segundo capítulo profundamente. Inclusive, acho que assim, tem uma marcação minha antes dele e uma marcação minha depois. O resto, todas as marcações estão nele. E a Natasha, ela escreve muito bem. Ela escreve de um jeito poético. Então eu entendo porque as pessoas se encantaram por ele. Porque se você não vê essa questão da colonização, é muito fácil você achar bonito quando ela diz não sinto dores de fato, só sinto medo. Medo de tudo aquilo que não voltou a se fechar em mim. De tudo aquilo que potencialmente se insinuou em mim. Há outros seres à espreita na minha memória. Então talvez haja também alguns debaixo da minha pele, nos meus ossos. Essa ideia me aterroriza porque eu não quero ser um território invadido. Quero fechar minhas fronteiras, expulsar os intrusos, resistir à invasão. Mas talvez eu já esteja sitiada. É sempre a mesma coisa. Diante de pensamentos, assim eu afundo. Sei que para fechar minhas fronteiras, seria preciso antes poder reconstruí-las. Então ela coloca as coisas de jeito muito bonito, né? As frases aqui marcadas, todas, eu tenho um carinho profundo, uma pena que no conjunto acabam não me agradando. Mas dito isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ficando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela para vocês. Deixem seu like para ajudar a divulgar o vídeo aqui na plataforma. Não se esqueçam de comentar se vocês leram, o que vocês acharam, se vocês sentiram essa potência de colonizador ali, ou se vocês acham que eu forcei a barra. Vamos conversar sobre esse livro aqui embaixo, porque ele é um livro curtinho, mas eu acho que ele rende bons debates. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.